Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo aí de emulador para Free Fire, mano. Emulador é o programa que você tá usando aí, pra você tá jogando Free Fire aí no seu PC, beleza? Depois do último vídeo, galera, que eu trouxe a última versão aí do emulador Bluestacks 5, né, mano? Era baixando direto pelo site do Bluestacks. Muita gente conseguiu baixar, mas tem muitas pessoas que o PC não é tão, digamos, mediano assim, a ponto de aguentar o Bluestacks 5 e rodar ali, cravado ali, pelo menos nos 90 FPS. Então eu resolvi trazer a 4.240 versão do Bluestacks, que é a versão que muitos influenciadores aí do cenário do Free Fire estão usando ela, mano. E ela é uma versão muito boa, estável, tá? Sem risco de ban, porque essa aqui é um emulador só, tá? Agora eu não recomendo você baixar APK modificado, galera, porque o APK do Free Fire modificado é o que dá o risco de você pegar um ban ou uma suspensão, beleza? Como que você vai fazer, mano? Primeira coisa, deixa o like, né? Muito bem, vamos lá, já deixou o like, então vamos lá. Você vai abrir aí o navegador, o seu navegador, né, ou aqui mesmo no vídeo, na descrição, tá esse link aí do 4br.me. Cara, nessa tela que abriu aqui, você não vai clicar nesse continue nem nesse. Você tem que clicar aqui embaixo, tá? Clique aqui para prosseguir. Clicou, vai abrir umas propagandas, você vai fechando as propagandas e volta para essa página aqui, onde tem esse tempo aqui em cima, beleza? Tá baixando aqui o tempo, aguarda um pouquinho aí, são só alguns segundinhos. Terminou o tempo aqui, talvez abra uma outra propaganda, fecha ela e volta para cá, tá? E clica aqui em pular anúncio, beleza? Clicou em pular anúncio, vai vir para cá, já vai começar a fazer o download aqui, tá? Você vai direcionar para onde você quer salvar, no meu caso vai ser aqui na área de trabalho, que já está baixado aqui, ok? Baixou ele, terminou de baixar, fecha tudo, vem para cá, abre ele, você vai precisar do WinRAR, WinZip, não sei o que você tiver, extrair ele. Só que tem um detalhe, mano, quando você for extrair ele, vai pedir a senha. E a senha, galera, é Mapontes. Eu coloco o senha, mano, porque nem todo mundo assiste o vídeo todo, já vai pulando e depois diz que não está dando certo. Mas é porque não fez o vídeo todo, né? Então, beleza. Baixou aí, extraiu, vai vir para uma pasta igual a essa, você vai abrir a pasta e vai executar aqui o instalador, beleza? Vamos dar um sim aqui no instalador, clica em instalar agora, beleza? Terminei de instalar aqui, agora vamos lá, clicar em abrir e vamos para uma configuração básica aqui dele, beleza? Ele primeiro vai dizer aqui o quê? Para você baixar uma atualização, você vai dizer não, beleza? Não quero baixar. Você vai pedir para entrar aqui na sua conta Google, beleza? Então, você vai entrar na sua conta Google para você poder fazer download aí do Free Fire. Mas antes de entrar na conta, vamos fazer uma configuração prévia aqui no emulador. Primeiro você vai vir aqui em configurações, beleza? Vai colocar a resolução do seu monitor aqui, beleza? Ah, mas eu vou colocar abaixo que vai rodar melhor. Mano, faz primeiro do meu jeito, se não der certo, aí você faz do seu jeito, beleza? Então, vamos lá, coloca a resolução do seu monitor. Meu monitor está nessa resolução, então já vou colocar essa resolução e já vou reiniciar, beleza? Está reiniciando, já volto de novo aqui para as configurações. Venho aqui agora em Gain, deixo desempenho OpenGL, ou seja, do jeito que veio, ok? Venho aqui embaixo, deixo do jeito como está mesmo, do jeito que ele mandou aqui. Deixo isso aqui tudo padrão, do jeito que está. Muita gente já altera aqui antes de instalar. Não, mano, deixa padrão, beleza? Notificações, vem aqui e desmarca todas essas notificações para não ficar te atrapalhando na hora que você estiver jogando, beleza? Preferências, deixa esse marcado, ok? Venho aqui embaixo, desativa esse negócio de Gamepad, desativa isso aqui. Desativa, desativa, desativa. Desativa, vai desativando esses outros tudo aqui, mano. Só deixa só esse aqui ativado, beleza? Dados do usuário, opa, faltou salvar aqui, né? Dados do usuário, ó. Pode desacelerar a jogabilidade do FPS, ativar isso aqui, beleza? Então não ativa. Dados do usuário, deixa como está. Teclas de atalho, deixa do jeito que não está. Configuração de jogo também. Sobre, não atualiza, deixa essa versão que está, beleza? Próximo, 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 pronto. Beleza, já está configurado aqui dentro. Agora vamos configurar aqui dentro do Windows, antes de baixar o Free Fire, beleza? O que você vai fazer? Aqui no Windows, você vai na área de trabalho aí sua. Clica com o botão direito. Se o seu for Windows 11, você vai mostrar mais opções. Se não for, o seu já vai abrir desse jeito. Você vai aqui em configurações de exibição, beleza? Vai rolar aqui para baixo e vai procurar elementos gráficos. Caso a sua tela seja diferente e não tenha isso, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui no iniciar e vai digitar elementos gráficos aqui, beleza? Beleza, elementos gráficos, beleza? Vai abrir essa opção aqui, que é a mesma que vai abrir ali, beleza? Deixa eu mostrar de novo para vocês. Ó, clique com o direito, mostrar mais opções, configurações de exibição. Rola aqui embaixo, vem aqui elementos gráficos, beleza? Chegamos aqui. Aqui você vai adicionar o Bluestacks aqui. Como que eu faço isso? Uma ponta, você vai vir aqui, procurar, beleza? Vamos aqui no disco C, vai procurar aqui arquivos e programas x86 ou arquivos e programas aqui normal, tá? Um desses dois vai ter a pasta escrita Bluestacks. Clicou em Bluestacks, você vai clicar aqui, ó, Bluestacks na primeira opção, vai adicionar. Beleza, veio para cá, vai em opções, vai colocar autodesempenho e salvar. Vamos novamente procurar mais um. Já vai cair na pasta aqui do Bluestacks. Você vai procurar aqui agora o HD player, HD gente primeiro, tá? HD gente, vamos lá, opções, autodesempenho, salvar. Vamos procurar mais um. Vamos aqui de novo. Agora vamos procurar aqui o Home App, tá? Antes do HD player, vamos colocar também esse Home App. Vamos aqui, autodesempenho, salvar. Vamos aqui de novo, procurar. E agora, vamos agora sim no HD player. Aqui, HD player. Adicionar, opções, autodesempenho, salvar. Beleza? Feito isso, galera, já estamos já belezinha. Agora vamos entrar com a conta Google aqui. Vai entrar aqui na Play Store, tá? Vai fazer login aí com a sua conta. Vou fazer aqui com a minha. Vou dar uma cortadinha básica aqui, rápida. Entrei com a conta, belezinha. Ela está aparecendo aqui, mas está embaçadinho aí. Vai em mais, aceitar. Beleza. Pronto, já estou com a minha conta aqui já colocada no Free Fire. Agora vou só baixar o Free Fire, beleza? Vamos digitar ali e pesquisar. Free Fire, instalar, beleza? Vamos clicar em jogar. Entrou aqui no emulador. Essa versão do emulador é aquela que aparece esses 15 segundos aqui para você aguardar, tá? Porque esse jogo leva de 10 a 15 segundos para carregar. Por favor, aguarde. Então você tem que dar esse tempo aqui. Entendi, beleza? Outra coisa. Para não ficar dando aquele bug de analógico, você vem aqui em Smart. Coloca Standard, beleza? Fecha essa abazinha. Puxa para cá. E agora você configura as teclas aqui do seu jeito, tá? Confirmar. Permitir. Aqui o volume vai vir um pouco alto, então já vou baixar logo aqui, logo na metade aqui, já para ficar um pouco baixo aí, para não ficar muito alto, beleza? Está logando. Agora vamos continuar a configuração do emulador, beleza? Com a tela do Free Fire aberta, nós vamos aqui agora em configurações, beleza? Vamos aqui em Gain. Eu estou falando beleza para caramba. Vamos aqui em avançada, aliás, agora primeiro, tá? Vamos escolher aqui o Oni Plus 3T, beleza? Aqui esse é o melhor. Aqui Oni Plus 3T. Asus ROG Phone? Pode ser, mano. Faz aí o teste e depois você me fala, beleza? Deu aqui. Oni Plus 3T. Dá OK. OK. Está abrindo. Agora sim a gente vem aqui em Gain, beleza? Agora vamos clicar aqui em ativar altas taxas de quadro e mostrar o FPS. E vamos aumentar para 240, beleza? Pronto. Dá um OK aqui. E olha lá a mágica acontecendo. 116, 118, 120. Mas isso aqui ainda vai aumentar mais. Deixa eu entrar com a conta aqui. OK. Estou logando. Vamos entrar aqui dentro. Você viu que aqui na tela de login ele está 120, 130. Isso porque eu coloquei o Oni Plus 3T. Mas ele ainda pode ficar maior. Olha lá. 68, 64. Ele está baixo. Deixa eu cancelar aqui. Agora você vem aqui. Configurações. Cadê? Controles. Deixa eu ver onde que é. É gráfico. Vai pôr no Ultra porque ele não veio no Ultra. Alta resolução. E vamos aumentar o FPS aqui dentro porque não estava aumentado. Agora sim ele subiu um pouquinho mais ainda. Aí é o que eu vou fazer agora, mano. Eu vou voltar aqui, ó. Configurações. Beleza. Vou vir aqui no Engine. Vou aqui e vou desabilitar isso aqui de novo. Vou desabilitar os dois. Vou clicar em salvar. Fechei. Vou fechar o emulador. Clica aqui em lembrar da minha preferência e não fechar o BlueStacks. Pronto. Fechei. Atualizo aqui a área de trabalho. E vamos entrar aqui de novo. Agora ele já tem aqui o ícone dele. Vamos entrar aqui. Beleza. Se liga só, mano. Agora sim ele vai ficar 100%. Agora ele vai conseguir pegar ali o FPS gostosinho. Vamos entrar aqui no Free Fire. Não mexe ainda aqui. Está vendo? Toda vez que você terminar de jogar, você vem aqui, ó. Não vou jogar mais. Vem aqui no Engine. Desmarca as duas opções. E fecha. Beleza. Aí fecha o emulador. Entrou de novo para jogar? Faz isso aqui de novo. Beleza. Então você vai vir aqui. Entrei, né. Espera carregar. Espera entrar no Lobby. Espera carregar aqui esses Banner aqui do Lobby. Carregou tudo. Já está parado, estabilizado aqui no Lobby. Já está no Lobby. Aí você vai vir aqui em Configurações. Avança não. Engine. E vai ativar altas taxas e mostrar o FPS. E aumenta aí. Eu estou mostrando o FPS só para vocês verem aí quanto que é. Mas eu normalmente eu jogo ele desativado. Salvar. E pronto, mano. Olha lá. Agora ele foi bom. 200. Vamos lá no... Aqui no treinamento para ver como é que está aqui no treinamento. Beleza? Vamos fechar aqui o treinamento. Ele está baixando aqui ainda o treinamento. Baixou. Vamos entrar aqui no treinamento para vocês verem quanto é que está dando aqui o FPS no treinamento. Ó, no treinamento 230, 245. Vem, nossa. Deu até 260 ali, ó. Está bom, mano. Está dando bonzinho. Ele não vai dar menos que isso, galera. Isso é certeza. Vamos pôr aqui. Não configurei ainda nada de sensibilidade, tá? Estou deixando padrão aí do jeito que está. Vou escolher aqui umas armas aqui, ó. Eu sou meio ruim de capa. Todo mundo sabe disso. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou horrível para dar capa. O negócio é só peito, né? Olha lá. Está gostosinho, olha lá. O FPS não está baixando. Então é isso, moçada. Esse é o vídeo, tá? Vocês vão notar, galera, que às vezes aqui no lobby ele fica oscilando pra caramba. Mas é por conta dessas animações que tem aqui. Então por isso que o FPS fica oscilando. Mas na partida ele vai ficar 100%. Beleza? Então é isso, moçada. Curtiu o vídeo aí? Já deixa aquele likezão aí para fortalecer. Tamo junto. É nóis. Baixa aí. Fala se deu certo para vocês, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui.